Nessa montanha de lixo, pelo menos 600 quilos que foram recolhidos pelo pessoal da varrição. A varrição que aconteceu de ontem para hoje, e tudo isso aqui foi recolhido na Praça Rui Barbosa, muita sujeira acumulada por lá, Parque Vitória Regia, em algumas outras regiões e cartões postais da cidade de Bauru. E agora tudo isso foi trazido para cá, foi ensacado e vai ser levado para o Aterro Sanitário Municipal. Só que aí, em meio a esse processo de coleta, tanto para o pessoal da varrição, como também para os coletores que trabalham nesses caminhões, que são os caminhões coletores, armadilhas estão escondidas aqui. E aí a gente tem a possibilidade real e concreta de que os coletores e o pessoal da varrição, eles tenham ou sofram ferimentos graves. E por que armadilhas? Por causa desse motivo aqui. Escondidos no meio de tanto lixo, você tem os vidros, os cacos de vidro, você tem essa latinha aqui, essa latinha aqui é de embutidos. E aí essa lâmina, que é a tampinha dessa latinha, isso aqui é cortante, isso aqui pode machucar um coletor. A gente tem agulhas e seringas, dá uma olhada, isso aqui pode machucar. E aqui também a gente tem os espetos. Os espetos também machucam e muito os coletores e o pessoal da varrição. Wagner Ribeiro é encarregado aqui do Departamento de Limpeza Pública, o DLP, onde todo o pessoal fica, é a base da coleta de lixo aqui de Bauru. Ô Wagner, entra ano, sai ano, parece que as pessoas não respeitam quem coleta o lixo. É, não respeita, porque não todo mundo, né? No ano de 2022 a gente tivemos 15 acidentes. 15? 15. 15 coletores feridos e que precisam entrar de licença. Isso, precisa afastar pelo INSS. É, corte na mão, é, panturrilha e tivemos também mordida com um animal, cachorro. Cachorro também é um problema. Então, dois desses 15 foi dois, foi com um cachorro. E no ano agora de 2023, caiu o número, a gente ainda não registrou dezembro, não contabilizou, mas teve sete acidentes. Sete já? Sete já. Com o famoso espetinho, com os cacos de vidro, que é copo, prato, garrafa, né? E também... Tudo acontece na hora de pegar, né? Eu vou simular aqui, ó. É simples. É mais ou menos assim, ó. O coletor chega, às vezes ele tá, ele tem o EPI, todos têm. E aí ele vai pegar, quando vai pegar, a hora que pega no saco, aquele caco de vidro ou o espetinho vai ferir. E aqui, né, Wagner? Aqui tá a forma correta. As pessoas são atitudes simples, mas que preservam a integridade física dos coletores e do pessoal da varrição. Como é que tem que embalar o vidro, Wagner? Aqui a gente tem dois objetos, que é a caixinha de leite tetapac, né? Tá aqui. Cortou ao meio, você pega com bastante cuidado. Vamos colocando aqui dentro, ó. E aí você protege na caixinha de leite? Você fechou ela aqui, bonitinho. Tá vendo? Coloca dentro do saco de leite. Resolveu o problema. Uma caixa pro reciclável também retirar. Ou aqui na garrafa pet. A garrafa pet também pode ser uma opção. Você corta ela no meio. Corta no meio. Vamos colocar aqui dentro. Pode ser até a seringa que é perfurocurtante. Colocou ao contrário aqui, ó. Vedou. Tá vedado, não vai ter problema. Ó, não machuca. Pode colocar no saco de lixo. O coletor vai estar em segurança. Vai estar em segurança. E os espetinhos também, a gente vai colocar ele aqui dentro da... Garrafa pet. Garrafa pet. Colocou aqui dentro. Ele vai proteger. O coletor não vai furar nem a mão, nem a perna. Ou seja, isso vai garantir a segurança e o respeito, acima de tudo, pro pessoal que tá coletando lixo, né, Wagner? Isso, é... O objeto que fura os nossos colaboradores, além de tirar ele da sua atividade, machuca e é perigoso pegar uma infecção. Então, o munícipe descartando de forma correta, evita isso aí, do menino se machucar e pegar uma infecção perigosa, porque o lixo tem bastante bactéria, né? Vamos fechar com outro assunto que também é importante, envolve diretamente, agora no caso específico, os coletores e também o pessoal da varrição. É o peso dos sacos. Época de fim de ano, melancia, coco, enfim, muitos objetos. A produção de lixo é muito maior. E aí o coletor, ele vem pegar, por exemplo, um saco como esse aqui, ó. Aqui tem... Olha, com uma mão não consegue. Aqui tem muito mais, olha isso, ó. Tem muito mais do que 20 quilos. Aliás, 20 quilos, você vai ter pelo menos aqui, pelo menos uns 30 quilos. 30, 35 quilos. Outros são bem grandes também. E aí você tem a questão envolvendo o peso, que também dificulta para o coletor, né, Wagner? É, dificulta, porque 20 quilos, a lei fala que no máximo 20 quilos, o saco de 100 litros, né? E o coletor correndo, ele pegar esse saco no movimento... Mas como é que anda? Como é que, né, correndo com um saco de 35? Ele vai abaixar, vai pegar o movimento dele, abaixando e correndo atrás do caminhão, ele não consegue. Isso que o saco também não suporta, ele acaba rasgando e caindo todo no chão. Vira uma sujeira. Vira uma sujeira só. Qual que é a dica nesse caso? É dividir? Divide em mais sacos? Vamos dividir. Se você tem lá 30, 40 quilos de lixo, divide. O máximo é 20, vamos colocar 15, 13 quilos, né, porque o saco... A pessoa pode ter essa noção, né? Ter a noção, porque o saco também, a lei já fala que ele vai rasgar, né? Está escrito lá na embalagem dele. E para o coletor não se machucar também. Beleza. Esse é o Wagner Ribeiro, Wagner Rodrigues, perdão, falando a respeito daquilo. Medidas simples que podem garantir a integridade física dos coletores e do pessoal que varre. E que coleta, não é? Todo o lixo que é produzido aqui na cidade de Bauru.